Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal? O que tem no Super 7? Olha, tem o 911 carreira S aqui. O que tem de fácil para a gente fazer? Olha, hoje vai dar para a gente pegar o Audietron, eu acredito. E o Audi RS7, né? Deixa eu ver aqui os mais fáceis. Temos aqui uma placa de perigo, tem que ser um vale tudo, classe S2, tem que pular 335 metros, beleza? Vamos começar daqui? Vamos lá, opa. Vou lá bem no canto aqui. Joga para o canto, joga para o canto. Tem que tentar jogar para o canto, tá? Naquele mesmo direção que eu joguei ali, senão não vai não. Esse aqui é o MT900, né? O Muzzler 2010. Tem um Rimac também, né? A tonagem está compartilhada. Tem que jogar para o canto, tá? Senão não vai não. Vamos ver qual que é o próximo aqui, minha gente. Tem uma área de velocidade aqui. Classe S2 a gente tem que passar com a média de 193. Eu já estou saindo é de segunda marcha aqui para ver se vai, né? Bora. Vou compartilhar. Deu 205 aqui. Pode sair de terceira ou quarta, né? Esse aqui é o Runge RS200. Vamos ver aqui qual o próximo evento que a gente vai fazer. Ixi, tem esse desbravador aqui, meu. Ó, gente. Nós vamos marcar. Nós temos que chegar aqui, ó. Eu já marquei o ponto. Marco o ponto antes de pegar o bagulho aqui, ó. Aquele lado ali é bem melhor. Aí, ó. Ai, caramba. Não, acho que deu ruim. Ah, Runge. Sai daí, velho. Só um minutinho, gente, que agora eu respondo, tá? Esse aqui vai ser chato. Tem um monte de árvore aqui. Eu achei que ia ser algum evento grande, né? É um desbravador gigante. Não! Você chegou ao destino. Aqui, ó. Que corrida! Foi incrível! Meu amigo. Você vai ser metade do México tão rápido quanto você. Volto pra casa feliz. Meu amigo, isso aqui eu vou falar pra vocês, gente. O Runge RS200 tá compartilhado. Boa sorte, viu, velho? Porque isso aqui foi chato. Qual que é o próximo aqui? Pelo amor de Deus. Finalmente as corridas, né? As corridas. Classe B. Vamos lá. Nossa, essa pista é classe B? Essa aqui é a pista que eu vou ter que cortar o vídeo, né? Porque Titan na classe B. Ó, pelo menos tem um carro compartilhado a tunagem aqui, né? Vamos lá. Gente, esse carrinho aqui tá com a tunagem compartilhada, tá? Essa pista aqui, pelo menos, ela não é grande igual a... Igual a... A Colossus, né? Colossus é gigante. Vamos lá. Esse aqui eu não vou colocar o vídeo inteiro, porque senão vai ficar muito grande, né? E hoje à noite nós vamos fazer o evento sazonal de novo pro Giovanni. Aí quem quiser entrar no comboio pra gente ir fazendo... Finalmente essa pista aqui é 10 minutos mesmo. Efe de rabariga! É 10 minutos. Você tá doido? É muito grande essa pista aqui. Não dá pra pôr tudo, não. AD! Olha o AD. Quer trocar no meu... Série S? A minha 3070? Jamais troca a Luar aí. Jamais. Tá chovendo! Qual que é o próximo evento aqui, meu considerado? Tem esse aqui, ó. Espero que não seja 15 corridas, né? Vamos lá. Bora entrar aqui no evento de Cross. Ó, tá compartilhado esse carro aqui. Tem uns elétricos, né? Tem alguns carros elétricos. Muka, você fez implante... De RTX na testa? Que conversa piada é essa? Bora. Vamos lá, vamos lá. Eu acho os eventos de Cross Country aqui melhor do que do Horizon 4. Pelo menos isso. Os carros são mais estáveis. Agora subo a ladeira. Eu falo que os carros são estáveis e na próxima curva eu vou e capoto. Bora. Bora Guanajuato. Eu acho que esse está sendo o melhor evento sazonal desde o lançamento do jogo. Eu acho que está sendo a melhor combinação de prêmios que já teve. O primeiro evento de corrida é... Está compartilhado o carrinho pequeno e meu. Eu não sei se... Ah, o Alumincraft eu não compartilhei. Não compartilhei. É porque ele é classe A, né? Ainda bem que não tem muita corrida de Cross. A próxima vai ser da hora. Eu acho que vai ser corrida de rua e a última é rally, né? O bom é que nesse evento sazonal a gente está podendo utilizar para fazer as cruizas os mesmos carros que a gente fez no sazonal. Espera aí que agora eu respondo aí. Espera aí que agora eu respondo. Mais tarde eu quero treinar em Fórmula 1. Eu tenho que assistir uns vídeos antes para ver como é que é a volta rápida da galera. Vou tentar fazer igual. Tem que analisar a volta do pessoal para tentar fazer a mesma coisa, né? Vamos ver o próximo evento aqui. Ah, beleza. É só mais uma corridinha. Esse Forza aqui tem que ficar esperto. Ele me jogou no ícone da Titan. Aí o cara vai fazer Titan 30 vezes. Só que é esse daqui, Forza. Bora entrar aqui no evento? Está compartilhado o Bronco. Vamos lá, vamos lá. Bora, Bronco. Corrida classe C mesmo. A única coisa que eu não gostei desse evento foi que o Forza colocou nós para fazer a área de velocidade na terra de classe S2. Eita, Jimmy. E aí? Bora. Esse Jimmy aí é bom para caramba, né? Aqui me lembra Horizon 3. Parece até que copiou o Horizon 3 aqui, né? Agora, bora. Tem um evento aqui nesse Tem um evento de maratão Maratão não Titã Um evento com cinco corridas E um evento com três corridas E um desbravador gigante O novo Fiat? Ah, eu gostei dele Achei ele legal Eu não gosto daqueles Obrigado, Rafa Eu não gosto daqueles trem que fica do lado do carro De plástico, sabe? Eu acho que deveria ser da cor do carro aqui do lado Fica parecendo um off-road Ah, mas ele é off-road? Nunca foi Olha que maravilha Ganhamos aqui o Audi RS7 E a gente já ganhou o E-Tron Já ganhou os dois, hein? Vamos ver qual o próximo evento que nós vamos fazer Agora isso aqui que a gente vai fazer É a caça ao tesouro Tem que estar com esse fusca aí, né? E pelo que eu tô achando que é A gente vai ter que fazer uma corrida aqui Na categoria de baixa Ó, vamos entrar nesse circuito aqui Que é o circuito de cross country do estádio E vamos configurar uma corrida Já fica com o carro selecionado, tá? Pra já aparecer aqui, ó Bugs O nosso tá na classe B Tornagem compartilhada Vou colocar o nível turista Uma volta só Só pra gente vencer aqui o evento Pra ver se vai dar certo Beleza? Vamos lá Tá chovendo aqui Aí parece que tá fritando o pastel Mas não é isso Tá chovendo Tomara que seja isso, hein? Se falar pra mim que é uma titã Eu tô lascado Fazer uma titã Bora A cambagem do bicho Gente que tá Doida Bora Bati no que ali? Quebrou Vamos, barra Vamos, barra E aí, Patrick? Pera aí Pera aí Pera aí Vamos ver se é isso aqui mesmo Vamos ver se é isso aqui mesmo Começou Começou ontem aqui Deixa eu ver E aí? E aí? Olha lá Haha Acertei, cara Cadê? Cadê? Ali, ó Tá do lado desse circuito aqui, ó Beleza? Entendeu? Vençam a corrida aqui, ó Personalizada Venceu a corrida? Aparecer aqui, ó Bora lá Tá aqui Aqui Easy Vamos ver o próximo evento aqui, ó Tira Ah, a gente tem que tirar uma foto aqui do SRT Bem aqui mesmo onde a gente está Olha aí, gente O Jeep tem que ser o 2014, tá? Tem que ser um Jeep 2014 Jeep Cheira aqui Bora fazer a corrida online aqui Bora Opa Tem, ó Tem um Porsche aqui, cara 5,7 de manobra Vamos lá Vamos Olha lá, olha lá O boot empurrando Olha aí, o boot sem vergonha Olha o outro aqui, ó O que é isso? É essa, cara Nossa, eu vou tirar o aéreo do meu carro Agora Agora É treta? Treta, man O carro está muito seguro Ele tem que ter mais velocidade Olha aí Olha aí O boot passou e foi embora Corrida na lama Aéreo contra sem aéreo Não precisa frear na cross não? O menino nem freia Vou perder na reta Vou ter que fazer um desse aí Sem aéreo Vou fazer um desse sem aéreo Porque o meu está muito seguro Sem aéreo é melhor, né? Gente, vamos fazer o Fosatom O Fusca nós já pegamos ele uma vez Agora a gente tem que vencer uma corrida na terra Sem tunagem com esse carro Tá sem tunagem Gente, vamos fazer uma corrida aqui, ó Nesse circuito aqui do Caldeirão, tá? Sem tunagem Entra aqui no evento Solo Fica com o carro selecionado Clica aqui em criar evento Já está na categoria Classe B Não, esse carro está em estoque, né? Ah, não Ele é classe D Ele é classe D Vem aqui, ó Bota o nível turista Uma volta apenas Confirma Publica e embora Bora É só terminar essa corrida aqui, ó Ai, ai Três anos Daqui três anos Nós termina essa corrida aqui Tem que ser sem tunagem, gente Vou carregar a tunagem dele de novo Para fazer os outros desafios Bora 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 Fusca Bora Fusca Rapaz, nem freia, hein? Nem freia direito E essas pedrinhas aqui, ó Ela desacelera o carro Pronto 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 Tá chovendo ainda? Ai, já parou Parou a chuva Encerrou o pastel de flambo Qual que é o próximo agora aqui? Ganha um total de seis estrelas Dos desbravadores Ah, tem um desbravador aqui Que é de boa, né? Tem um desbravador aqui Que é de boinha Dá pra gente ganhar Fazendo duas vezes ele Ó, ó O carro entrando na minha frente aqui, ó Vamos Vamos lá, vamos lá Duas vezes a gente consegue Pronto Pronto Ó, agora a gente tem que tirar uma foto dele Vamos tirar uma foto dele agora aqui, ó Pimba Completamos Pegamos tudo aqui Lembrando que Quem for comprar o VerClock aí Usa meu link que tá na descrição Todas as tonais Tá compartilhado Usa meu cupom também Também Tchau